Primeiramente, eu quero agradecer ao governador Eduardo Campos e aos outros governadores por gastarem o seu tempo para se reunirem comigo. Esta foi uma parte importantíssima da minha visita ao Brasil. Porque eu tenho lido cada vez mais sobre o aumento na cooperação e coordenação dos governadores do Norte. Porque eu tenho lido cada vez mais sobre o aumento na cooperação do Banco com os governadores do Nordeste. E por que o governador Campos desempenhou um papel fundamental. E isso está mudando toda a natureza do nosso relacionamento com os estados do Nordeste. Como vocês sabem, o Nordeste agora é a região que mais cresce no Brasil. Mas estamos cientes de que ainda existe muita pobreza e muito trabalho a ser feito. Nós estamos trabalhando com os estados do Nordeste há muitos anos. Nós temos trabalhado com os estados do Nordeste há muitos anos.